Não tem alegria. Imaginem vocês que a Bíblia diz que a Miriam tinha exatamente em média de 10 anos quando ela vai até o Rio Nilo, porque toda mãe, ela protege o seu filho, é natural isso. E a Bíblia diz que a Joga é verde, ela até suplandou e conseguiu esconder Moisés até 3, 4 meses, mas o menino vai ficando forte, o menino vai chorando mais forte, o menino vai lidando, eu até imagino, quando Moisés chorava, para que só na hora os seus soldados não ouvissem choquedete, ao invés de ficar com cara de enterro, com cara de crente derrotada, com cara de crente perdedora, com cara de coitadinha, ela começava a louvar a Deus e dizer, amanhe o neste lugar. E ele veio te visitar O menino tá chorando A bênção que você pediu O menino tá chorando O menino tá chorando O menino tá chorando Ela vai despertando o tom que era ela Ela começa a louvar a Deus Ela começa a louvar a Deus e suplando a voz do menino Até que o menino fica forte E ela não consegue mais Ela pega e paga o churro E ela diz, agora o menino vai lá e põe no livro Todos os instrumentos e músicas estavam guardados O papel de Miriam Começa agora A enxerga de coira Eu imagino Que uma mulher que é de esperto dom Ela perde pequena Ela tem algo diferente Ela anda pra lá e pra cá e diz, uma hora Eu tomo esse trabalho Não deixe ninguém Frustar o sonho que ia fazer Quando eu orava, pastora Hoje a vida bate O Senhor me disse assim Diga minha filha Que ainda não está no meio O Senhor disse a senhora Ainda não está no meio Os teus olhos estão vendo É pequeno Diante do que Deus vai fazer A partir de hoje Araba súbria Eu vejo algo nessa igreja diferente Uma mulher que trabalha na frente da obra Que chora pelas almas Que quer ver Araba andar e assuma a libertação do povo O Senhor nessa noite Me mostra uma bandeira E o óbito descer na tua mão O Senhor diz Cante Cante Apote lá no sinal de hoje Há três meses Marca na tua agenda E tu vai saber O que eu te entreguei Oh, aleluia Mas ninguém Ninguém vai te ver Invergonhado Jovemete Ela pega E manda botar o cilindinho A água E eu entendo Que naquele dia O rio Corre contrário Quando já viram O rio Corre contrário Quem já viu O rio Corre contrário E da onde eu tirei isso Jamais A filha de faraó Tomaria banho No resto da água Que viesse Dos hebreus Dos crentes Naquele dia O rio Correu Contrário Para que Moisés Descesse Até a filha de faraó A bíblia diz Que Miriam Vai e diz assim Tu quer uma mulher Para criar Este menino Para tu Tu quer E ainda vai ter Que ganhar salário Eu vou te dizer uma coisa Teu salário Está pouco Eu olho para você E vejo você Não está de linha Bicicleta Eu olho para você O teu da bicicleta É o teu da moto O teu da moto É o teu do carro O teu do carro É o teu do banco Deus não dá teu estado financeiro Andai a súbia Eu não conheço a tua vida Não conheço a tua história Andai a súbia Mas se com o vento Com o frio No mundo adi na bicicleta Mas falando O grande amor do Cristo Quem te conhece Naquele cantinho de oração Sou eu Meu Deus Quem te conhece Daquele lado direito Aonde tu trova O teu joelho Sou eu Meu Deus Andai a súbia E quando o lado Aqueles próprios E falam contigo Sou eu O teu Deus Que escuto Mudarei de forma tal Farei o rio Correr contrário Mudarei a tua história Tu vai erguer O teu noizé E saberás Que eu falei contigo Neste lugar Tudo ir de casa Que ia acontecer Vergonha E que Jó Tébede ficaria Envergonhada Moisés Era a esperança Do povo de Israel Moisés Era a promessa De que o povo Saia da lei Agora o diabo Eu acho que Quis uma coisa Ele prega Como ninguém Ele começa a pregar Quando Moisés Mata o Moisés E foge Alguém O diabo Começa a pregar O Miriam Diz Olha Miriam Acabou a esperança Não tem mais jeito Olha o teu Moisés Fugiu Ele agora já está lá Na terra de Gébrio Não tem mais jeito É lá na saça É quando você está fugindo Do problema É quando parece Que a vergonha vai chegar É quando parece Que o abismo Não tem fim É quando parece Que você vai ficar Independente É quando parece Que todos te esqueceram Que o anjo Do Senhor Visita E te tira A sandália do pé Porque é o lugar Que tu está Aterraçando É santa É santa É santa É santa E Jesus está aqui Ele olha para o mar Não tem fogo Olha para o mar Não tem fogo E o Senhor diz Sofri atentamente A nação do meu povo Desce Desce Para me percar O meu povo Aleluia 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 Mas Senhor Não sei falar Tem até quem diga Que Moisés Eu já ouvi dizer Que Moisés É ignorante Moisés Estudou nas melhores Escolas Do Egito Pois Moisés Era pesado Ele não tinha Sem tempo De falar Rápido Como o baiano Talvez ele falasse Eu não sei Não tirar De baiano É preguiçoso Não sei Eu perdo O final de semana Glória a Deus Eu força Para até Fender a obra Glória a Deus Aleluia Deixa eu te falar Uma coisa A Bíblia diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus Deixa eu te falar Uma coisa Quando o Senhor Te tomou Em mistério Embora Muitos Não terem Entendido Houve uma compressão Assim Uma compressão Do teu útero E o bioma Que estava Aí Saiu Você Toma Posse Andai A súbia Quando Deus Te tomou Aqui E você Ia lá e vinha Ia lá e vinha Ia lá e vinha E o Senhor Montou Uma bola De fogo A bioma Saiu E tinha uma E mais três Pequenas Jesus Abancou Todas Seja curada Agora Nunca mais Hemorragia Nunca mais Hemorragia Seja curada Agora Esse mundo É um Loto Sem Ioma Sem Caroço Sem Nodo Seja livre Hemorragia Agora Seja livre Agora Aleluia 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 Moisés Desce Porque o meu povo Eles estão no amando O diabo está pregando para Miriam E dizendo Não tem jeito Não vai ter solução Não tem jeito O diabo está pregando para você Dizendo Não adianta ser crente Para que ser crente Com tanta doença Para que ser crente Com tanta falta de dinheiro Para que ser crente Com tanta enfermidade Para que ser crente Com tanta angústia Para que ser crente Se tua filha está falindo Para que ser crente Se teu filho está dando trabalho Para que ser crente Se não É O diabo Ele prega Com ninguém Mas Deve ser noio Desce um capacete De fogo na tua cabeça Desce um capacete Levante aí profeta Levante aí Levante aí Vem 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 Toda pedrada E tudo que vem Contra ti O Senhor joga por terra Vem um capacete Agora e desce E desce E diz Olha Não sou eu Aquela voz Que fala contigo Mas hoje Estão fingindo Os teus ouvidos E tu conhecerás a minha voz A partir de hoje Que é só o Senhor Quem fala contigo Recebe esse toque aí Aquela sombra negra Ela andava por trás Assim te fazia medo Eu vejo a síndrome do pânico Querer te tomar Mas você sai daqui Livre da síndrome do pânico Receba a libertação Agora ganhou Oh Aleluia E a igreja pode adorar Ninguém vai frustrar o meu povo Ninguém vai frustrar o povo do teu filho O que Deus esqueceu O que Deus escreveu pra ele Ninguém Ninguém O diabo tá dizendo Olha Miriam Não pega Não creia Não acredite Não ore Não faça Não vá Não contribua Não dizime Não oferte Miriam Não tem mais jeito Ele fugiu Miriam E disse Olha Eu toque esse pandeiro E quantas pessoas Entram andam aí Com o pandeiro Sem tocar E quantos ex-profeta O Senhor dos ex-versos O Senhor dos ex-versos Tá tocando agora no teu abdômen Eu vejo dentro do teu esôfago Se formando uma hérnia De ato O Senhor dos ex-versos Tá te curando o homem Neste lugar Receba Receba aí ó Aleluia 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 Deus me disse Que um dia passasse Ele vai me a um milagre E vocês vieram aqui Porque vocês estão precisando Do meu abdômen Eu vou liberar Uma palavra profética aqui E vocês nunca se esqueçam disso Quando Jesus chamou Dizimos E disfarceu-nos Para a outra banda Ele garantiu Que ele ia chegar Do outro lado Jesus garantiu Que eles iam chegar Do outro lado Mas a circunstância Não é propícia E parece que não vai chegar Do outro lado Parece que vai falir Quem te deve Não quer te pagar Mas eu vim te dizer Que vai te pagar Porque é um nojo Neste lugar Tem duas pessoas aqui Com HIV Jesus vai curar Nessa noite O Senhor me mostrou Duas pessoas aqui E com HIV Jesus vai curar Nessa noite Tem gente velha Você não sabe cobrar Você também não sabe cobrar Agora tem o Espírito Santo Que sabe cobrar Ele sabe cobrar Ele tira o sono Tira a fome Inquieta Deus não vai falir Não vai falir Não vai fechar Porque a porta Que eu abro Ninguém vai fechar Hoje Esse é maior Eu tô dando ordem Exceto essa quantidade Exceto essa quantidade Exceto essa quantia Quem te dá Ele vai pagar Vai Aleluia 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 Ele está assinando embaixo O que você pediu a ele A porta que você pediu De escape O Senhor tá abrindo O passo por ela Porque hoje Eu vejo um homem de branco Descer neste lugar De entregar o envelope Menina eu vou te dizer uma coisa O Deus de Israel Ele trabalha Ele viu tua insônia Ele viu tua preocupação Ele viu E a porta que ele abre Ninguém vai fechar Fica de pé assim Abraça o teu milagre aí Abraça o teu milagre Hoje você tá dando Os últimos passos no deserto Hoje O Deus de Israel Tá pelejando o porte Esse é maior Shhh Você é minha irmã de álcool De blusinha preta Com bege Aí isso Bota a mão na tua bexiga Ele bota a mão na bexiga E diz Eu tô recebendo A minha bexiga nova Não vai precisar Passar pela cirurgia Irmã Não vai precisar O médico colocar a mão Porque o Senhor Nos exército agora Ele tá fazendo a cirurgia Não vai precisar Receba aí Ao torque dele Alta Seja curada É minha irmã de álcool É minha irmã de álcool